Olá pessoal hoje eu estou aqui direto do lançamento do BYD Dolphin aqui no Brasil modelo que traz então uma proposta muito interessante para quem já deseja migrar para um automóvel 100% elétrico o Dolphin então estreia aqui no país por 149 mil e oitocentos reais um valor extremamente competitivo que o posiciona como um dos carros elétricos mais baratos aqui do todo o país um valor então entre o Jack EJS1 e o Renault Kwid E-Tec bom a gente confere aqui no Dolphin um design bem recente bem sofisticado até e também merece destaque que o porte do modelo né nós temos um veículo então com 4 metros e 12 de comprimento 177 de largura e 2 metros e 70 de entre-eixos então com isso o Dolphin oferece não só um porte ali de um hatch compacto propriamente dito mas também uma cabine muito mais espaçosa que os concorrentes aí que em termos de preço né no caso aí o EJS1 e o Kwid E-Tec então a BYD traz um produto aqui de fato bem mais competitivo para quem deseja um elétrico urbano em termos ali de tamanho E aqui na cabine a gente encontra então um bom padrão de acabamento que nós também observamos em outros modelos da BYD mesmo a um produto aqui de entrada a gente pode dizer assim no portfólio da marca a gente encontra aqui no Dolphin um nível aqui de design também da escolha de materiais muito próximo ao dos modelos mais caros aqui da marca ponto positivo também para alguns detalhes como por exemplo a central multimídia com tela rotativa e nós temos alguns diferenciais aqui no aparelho como por exemplo até o karaokê é possível até jogar tem um videogame aqui embarcado na central multimídia é uma tela com um pouquinho mais de 12 polegadas então aparelho bem interessante proporciona uma fácil visualização nós temos aqui também um destaque né que é o console central aqui elevado e reúne uma série de porta-objetos porta-copos então é fácil assim sua convivência aqui na cabine do Dolphin nós temos uma sensação de espaço interno também aqui muito bom na cabine do elétrico então modelo bem interessante promete incomodar bem a concorrência de energia inclusive aqui pelo que ele entrega em termos de atributos aqui de acabamento pessoal como vocês conferem eu deixei o banco dianteiro aqui ajustado para minha posição de dirigir e a gente tem uma cabine muito espaçosa aqui no banco traseiro no caso do BYD Dolphin sobra um espaço considerável que entre o meu joelho e o encosto do banco dianteiro a minha única ressalva apesar do habitáculo muito confortável espaçoso é que a gente tem um assoalho traseiro um pouquinho elevado demais então você fica com o joelho aqui uma posição acima da linha da cintura o que pode incomodar algumas pessoas né principalmente passageiros mais altos eu tenho um pouquinho mais de 1,80m de fato essa sensação ficou muito marcante aqui para mim mas a gente tem uma cabine inegavelmente muito mais espaçosa do que a gente encontra no Renault Kwid por exemplo e também no JAC EJS1 então modelo bem interessante também do ponto de vista de conforto Fala pessoal agora aqui é o volante do BYD Dolphin modelo então que tem uma proposta aqui 100% urbana né nós temos um motor elétrico que entrega aí 95 cavalos por volta de 18 kgfm de torque vale a pena lembrar né que no caso aqui de um automóvel elétrico nós temos esse torque entregue de forma instantânea então com isso nós temos um 0 a 100 aqui em 10 segundos e 9 uma velocidade máxima de 150 km por hora então modelo aqui com nível de performance bem adequada condizente com a sua proposta o BYD Dolphin também me agradou por conta do seu acerto aqui dinâmico uma suspensão bem confortável e também um bom nível aqui o baixo nível de ruído né que nós observamos aqui no modelo no caso aqui envolvendo a questão do acabamento suspensão nós não notamos nenhum ruído dessas partes aí do carro né então fora isso nós também temos a ausência completa aqui de ruído da parte mecânica então modelo bem condizente com a sua proposta em especial também por conta da sua autonomia né por volta aí de 300 km então um modelo com uma proposta bem interessante dentro do segmento de automóveis 100% elétricos Então é isso amigos hoje foi o dia de nosso primeiro contato aqui com o BYD Dolphin e o modelo agradou bastante em especial por conta da sua proposta né o modelo então chega com preço extremamente competitivo dentro da realidade do segmento de automóveis 100% elétricos aqui no Brasil então com uma cifra e que beira os 150 mil reais o BYD Dolphin entrega um conjunto muito melhor em relação ao Cuid Etec e também ao JAC EJS1 é um modelo muito mais espaçoso com conteúdo de tecnologia superior também uma cabine muito mais confortável além do de suporte obviamente bem maior do que os rivais em preço né então a BYD acerta muito na proposta de fato para quem deseja um carro elétrico urbano tem aqui no modelo da marca chinesa uma excelente opção a partir de agora então é isso amigos espero que o conteúdo de hoje tem ajudado você conhecer os primeiros detalhes mais aqui do BYD Dolphin a gente se vê em breve e até mais